Eu sei que sempre foi assim, o homem, a natureza, a esperança e a mão de Deus. Há milênios, nesse mundão de florestas e águas, o homem caminha pela mata, rompe o silêncio quase sacrosanto, com o corte do remo de suegarité, nas águas límpidas do rio, em busca de conquistar o amanhã. O mais da natureza sempre dá dó, e quando os primeiros pássaros nascem, na manhã, vão surgindo, conversam com o seu coração, tal como fazem as famílias reunidas na mesa em oração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, a ser a terra, a pão no céu, o pão no mar. O que Deus nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Nós perdoamos a quem esteja ofendido, não deixeis. Mar e pés do mal, amém. Santo Antônio, a fé que nascem as margens do Rio Jari, numa noite de São João. E nesse momento, o público presente, senhores jurados, representamos a chegada do primeiro padre na comunidade da Cachoeira. É um marco na evangelização dessa região. Nosso quadrão representa a população ribeirinha, lá da Cachoeira de Santo Antônio. 、、, Enfrenta o pão zero nas zonas do Rio e nas correntezas vai desafio, Cheaga o pão zero na morena, chaga o旧 do Rio pó, Afrique aprender o Pão zero nas ouro do Rio e nas correntezas vai desafio, O pensamento apenas chegar, apenas partir A música Anunciação de Alceu Valença Representa, vê se tu vens, essa esperança de dias menores Eu quero ouvir! 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 Foi no poço fazer uma promessa E a promessa está subindo Prestação público presente, senhores jurados É criatividade E ela fez uma promessa E parece, senhores jurados Vou contar aqui pra vocês Parece que deu certo Porque lá vem Rosinha Forte, o Anacaru E lá vem ele Chico Anil do Schneider Um jovem casal e namorado Mas Meneu Pipeiro Irmão de Rosinha É fofoqueiro E ele foi lá chamar Santon O pai da pobre Rosinha Santon é bravo Chico Anil do Néu é muito corajoso Então sai correndo E rapidamente eles armam O casamento, Rosinha vai ter que casar E ele foi atrás do seu padre Lá vem seu padre E a freira Rosinha Transborda felicidade Mas cadê o noivo? Onde foi parar Chico Anil do Schneider O seu delegado Pra trás desse cabra Acharam? Lá vem Lá vem Chico Anil do Schneider Ele vai ter que casar Ele vai ter que casar Oba! Como é que não casa desse jeito? E agora A bênção A cerimônia A consumação Do casoro Entre Rosinha Flor de Mandacaru E Chico Anil do Schneider Quem gostou pode aplaudir? Vamos balançando os novos agora Oba! Chachado no chiado Tchá! Desabrochou Do meu casulo A barbuleca voou Estrela Estrela Que brilha Segura no meu braço Vamos pra quadrilha Oba! Oba! Tchá! E a lua! Oba! Tchá! Oba! Mais um passo de quadrilha Sigamos! Tchá! Saiu no teu! Tchá! 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 Oba! Estrela 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 Segura no meu braço Vamos pra quadrilha Estrela Estrela Segura no meu braço Vamos pra quadrilha Atenção ao público presente Senhoras juradas Já chegamos Na década de 70 Conhecido antigamente como Beiradão Hoje conhecido o nosso município como Laranjal do Jari A parte do centro era chamada de Beiradão E aparece um jovem casal retirante Em busca do seu sonho Ela representa Edileuza Mangabeira Uma nordestina E ele, seu Mauro Pagno, em memória E as três cirandas representam as três primeiras comunidades Aqui do município de Laranjal do Jari Perfeito Socorro, Cristo Rei e Sagrado Coração de Jesus E nesse momento Das águas do Rio Jari Ela surge Nossa Miss Caipira Caís no mundo A jovem retirante Que veio em busca do seu sonho E fez morada na nossa região E agora Com vocês e pra vocês Tchá Rola Lola Os trabalhos dos cochilas E ela dança com essa sanfona E ela Tarismo Clique Tanta beleza Tarismo Clique Que desembola Ela é lançou biscaipira Nota 10 É porque ganhar E ele é da entrada Que é proibido Cusco É proibido Cusco É proibido Mais um bloco dos nossos passos de quadrilha Ela, Thais Munique, vai evoluir com a sua cestinha É a tradição na veia, são os engrosados da PJ Vem que vem! Tchau! Tchau! Vem que tá bonito! Nesse momento, minha quadrilha, formou um X Onde nossa estrela maior vai brilhar Esse X sinaliza, logo de 1922 Quando começou a ser construída a igreja Santo Antônio no caminho É arte, é cultura, é tradição E no véu, é o das do tempo, um pedaço do céu Carão de lua, arvalida, brinda O mundo da terra, flor divina E em praxita, você me fascina Mante da vida, mãe da minha sida Vamos brincar! Eu quero ouvir! Se joguem! Vão! Fala assim! Fala assim! Fala assim! A comunidade de Santo Antônio no Jarim Vô! Eu quero ouvir, hein? Vem bonito! Vô! Vô! O Rio Pajero vai desprejar o São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Quem sabe canta? O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Finalmente Chegamos, Luizinha 13 de junho De 1994 Onde então, hoje, é inaugurada A paróquia Santo Antônio do Jair Segura! Vamos lá! Vamos brincar! Quem aí lembra do contexto do padre Que era feito na casa da igreja Santo Antônio? E nesse momento, o nosso carrocê Vem, vem, vem! É tradição das quadras juninas! Vem, vem! Vamos brincar! Vamos já! Esse cara com o padre Gabriel Vem, vem! Eu não quero estar em mais grão Eu vou até quebrar a barra E me pregar o sol Que o poberon Meu dinheiro se apagou E o sofoneiro puxilou E a safona não parou Sumou O morro contigo O morro contigo O catinho se apagou O morro contigo E a sacola não parou E o morro contigo O morro contigo O morro contigo Que dubai Um bom, Rosinha Que fofossura Quem sobe e canta Dança desse o coqueiro E vamos sobejar No tradicional Caminho da roça Olha a chuva É mentir Olha o formigueiro É mentir Olha como é o formigueiro É mentir Olha o seu Tom Fã de cada vez Seu Tom é brabo E vem que vem Simbora Tchau Tchau Vem que vem E nessa linha do tempo Senhores jurados Chegamos em 2024 Onde Rosinha Flor de Managaru E Chico Ornino Schneider Nos dia 12 de junho Tem uma celebração De renovação dos votos E quem prepara É a pastoral familiar Estamos em 2024 E o amor de Rosinha Flor de Managaru Que foi plantado lá atrás Ainda resiste Até nos dias atuais E eles se declaram Um pro outro E eles andam Eles andam Na luz da lua E eu te desejo de ser tua Por você ao meu lado Eu quero muito E o amor resiste ao tempo Chegamos no forró Oba Tchau Tchau Quem sabe canta E ela vai jogar Por quê? Por quê? Cadê? É os meninos que querem casar Ah, 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 sabia Não, mas tem um que quer casar Ele quer casar Ó O quê? Vem 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 Vai casar Vai ter que casar Vai casar Que vem aqui Nos entrãos Alí da PJ Tchau Vem Que vem Dabereia Boa Boa É É E vem 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 na música Manseiro Te imai Leend Representando A nossa alegria É a nossa Comemoração Pelos 30 anos de paróquia Aqui, nossa paróquia São Antônio de Jair Vamos lá Vamos lá, observem Tá bonito Show Observem, público presente Nossas damas nesse momento Fazem um barquinho Simbolizando um cocô Observem Observem E da salva de caipira Vem com um brilho de cheiro Simbora Vem a tradição das quadras de mina Arrasa, minha missa Vamos aqui E aqui, público presente Senhores todos Nós que somos pastoral da Juicude Com muito orgulho Estamos despedindo É barquinho de cheiro É barquinho de chuva É barquinho de cheiro É barquinho de chuva É barquinho de cheiro Vem a barriga Vem a barriga Vem a barriga Simbora parte Somos jovens autênticos Somos jovens Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá